Comemoramos, nesta semana no Brasil, a Semana Nacional do Meio Ambiente, que termina na comemoração do dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia este, instituído pela ONU desde 1972. Este ano, esta Semana Nacional do Meio Ambiente, ela será comemorada dentro das repercussões tidas no Brasil e no mundo da fala do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em reunião ministerial. Em reunião ministerial, onde o vídeo foi apresentado para toda a sociedade brasileira, Ricardo Salles, em ar professoral, como se estivesse ditando uma estratégia para toda a equipe, do presidente Bolsonaro, disse, disse que essa situação, esse momento da pandemia do coronavírus, é uma grande oportunidade para deixar passar a boiada. E quando ele falava deixar passar a boiada, o que ele queria dizer? Ele explicitou que seria aprovar rapidamente medidas que poderiam ser questionadas na justiça, sobre direitos ambientais, sobre proteção do meio ambiente no Brasil. Um absurdo. Por isso mesmo, repercutiu negativamente para ele e para o governo Bolsonaro, tanto no Brasil, quanto no cenário internacional. A Semana do Meio Ambiente no Brasil vai ser comemorada e teremos vários atos, várias ações dentro desta repercussão. Mais do que nunca, a preservação da Amazônia. Mais do que nunca, a proteção dos nossos espaços ambientais em todas as regiões. A discussão de uma política ambiental para o nosso país estará presente em todos os estados, em todos os municípios. Este é o nosso desafio. Este é o nosso desafio.